19 de novembro você sabia que este dia é comemorado o dia da bandeira mas afinal o que que é o dia da bandeira o dia da bandeira ele é comemorado todo o ano no dia 19 de novembro e é uma homenagem a bandeira brasileira como o próprio nome sugere aí esta bandeira foi criada logo após a proclamação da república que aconteceu em 15 de novembro de 1889 assim pessoal o dia da bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da república sendo assim como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889 essa data foi escolhida como o dia da bandeira daí em diante né para dizer pessoal vale lembrar que a atual bandeira do brasil ela foi inspirada na bandeira do período imperial como vocês podem ver aí tem certas semelhanças né o verde o amarelo o que muda aí é o símbolo do meio mas tem uma certa semelhança com a atual bandeira isso porque ela foi inspirada nesta bandeira antiga do período imperial a gente pode reparar que o losango amarelo ele foi redimensionado o símbolo de armas do império foi substituído por uma esfera republicana de cor azul e na esfera foi acrescentado um lema de orientação positivista o famoso ordem e progresso em letras verdes dentro de uma faixa branca e na esfera azul foram adicionadas estrelas que representam os estados brasileiros a posição de cada estrela foi definida por lei e corresponde ao céu do rio de janeiro observado no dia 15 de novembro de 1889 às 8 horas e 30 da manhã os autores da atual bandeira nacional foram Raimundo Teixeira Mendes Miguel Lemos Manuel Pereira Reis e Décio Vilares a última modificação feita na bandeira brasileira aconteceu no dia 11 de maio de 1992 quando foram adicionadas novas estrelas aí que correspondem aos estados de Amapá Roraima Rondônia e Tocantins a estruturação da bandeira brasileira pessoal é definida pela lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971 que determina questões relativas aos símbolos nacionais essa lei estipula os detalhes obrigatórios na composição da bandeira nacional como a posição do losango a posição da esfera o tamanho da faixa branca e a posição das estrelas as cores apresentadas na bandeira como a gente sabe é o verde o amarelo o azul e branco a escolha dessas cores remonta a fatores relacionadas com a história portuguesa vamos ver alguma dessas curiosidades e das cores o verde ele faz menção a povos que habitavam Portugal a mais de 2 mil anos o verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros agora o amarelo ele passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista de Algarve região sul do país no ano de 1250 pode fazer menção também a cor da casa do Zamburgo Lorena que é uma dinastia da qual fazia parte a esposa de Dom Pedro primeiro e o azul e branco foram adotados a princípio em Portugal a partir do século 6 o azul e o branco eles se popularizaram no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias e por último para finalizar o vídeo vamos ver aqui algumas curiosidades a frase que consta na bandeira ordem e progresso foi inspirada em uma frase do positivista Augusto Conte a frase era o amor por princípio EA ordem por base o progresso por fim outra curiosidade pessoal aqui diferente do que muitos pensam o dia da bandeira não é feriado nacional como a gente pode observar né hoje aí não é feriado a legislação brasileira a bandeira prevê que no dia 19 de novembro seja realizada uma cerimônia para incineração das bandeiras que estejam em más condições então aquelas bandeiras que estão em má condição na verdade só se pode dar fim nela no dia 19 de novembro esse é o certo e a bandeira nacional é considerada um símbolo nacional os outros quatro símbolos nacionais são hino nacional armas nacionais e o selo nacional também a bandeira nacional é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes em Brasília no primeiro domingo de cada mês é realizado uma cerimônia de troca da bandeira quando são hasteadas várias bandeiras juntas a bandeira nacional esta é a primeira a subir e a última a descer do mastro as estrelas da bandeira correspondem a cada um dos estados brasileiro e ao Distrito Federal como eu já falei neste vídeo e a única estrela que está em cima da faixa branca corresponde ao estado do Pará a legislação brasileira proíbe que a bandeira nacional seja utilizada como roupagem né a gente vê muitas pessoas utilizando como roupagem mas na verdade é errado apesar que eu considero assim essa opinião minha que a pessoa quando ela usa como roupagem se for dentro de um contexto patriótico com uma manifestação é super válido né e o hino da bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado no ano de 1906 então é isso pessoal dia 19 de novembro o dia da bandeira algumas curiosidades para vocês e que seja comemorado ano após ano o dia da bandeira bandeira eu particularmente acho essa bandeira incrível muito linda e e você o que que acha do dia da bandeira o que que acha da bandeira nacional por favor deixa aqui nos comentários e não deixe de se inscrever aqui no canal